A Brasileira Vicky Fabrini A Brasileira Vicky Fabrini Graças a Deus Que maravilha Isso aqui o que é? Eu acredito Você apresenta a você Apresenta uma mágica Genie Não! uma das revistas mais importantes nos Estados Unidos que trata de mágica. E nós fomos capas dessa revista, né? Que é uma revista super importante. Mas você é aqui todo maquiadinho de branco assim? Eles não perguntam se é casal, não? Se é marido. Não, nós só trabalhamos de outro. É uma foto comprometedora. Hein? Comprometedora. Um pouco. Como é que vocês saíram daqui? Vocês já falavam inglês? Não. Nada. Foram com a cara e a coragem e a mágica. Exatamente. E como é que era no começo? Vocês falavam em que língua? Na mão. Água. Água. Water. Anota, anota. Water. Mas nem water vocês sabiam? Não. Pelo amor de Deus. Eu sou português, coragem, amor, pra fazer mágica, mágica internacional. Comida. O cachorro quente vocês sabiam? Hot dog. Hot dog. Aí eu falei lá, Crazy horse. Eu cheguei e falei. Gato louco. Pô. Peguei na trave, né? Gato louco. Peguei na trave. Peguei na trave, né? Depois eu falei que roça era acabado. Bom, tudo bem. Tudo bem. Aprendemos na roça. Quanto tempo vocês levaram pra aprender a falar inglês? Quatro meses. Cinco meses. Francês mesmo, né? Cinco, seis meses. Ah, primeiro vocês foram pra França. Sim, é o ponto, o ponto, a base nossa, né? Não, vocês moram onde? Vocês moram onde? Paris? Em Paris, em Paris. Hum, que chique. Aonde? Qual é o... No Etienne. No Etienne? Morou no Etienne? Hum, muito bem. Olha que maravilha. Estamos há seis anos já, não, trabalhando e morando em Paris. Ah, em cinco, seis meses já estamos falando francês? Já, sim. Como é que vocês foram convidados pra ir pra Europa? Não. Nós fomos pra Holanda, Amsterdã, pra fazer um festival de mágica que teve, que tinha seis, tinha 150 mágicas do mundo inteiro participando. E a única dupla que tinha era a brasileira. Aí nós chegamos lá, fizemos uma competição e ganhamos o primeiro prêmio, mágicas mundiais. Aí tinha o dono do Crazy Horse, que tava lá, viu a gente. Os dois queriam trabalhar no Crazy Horse, fazer um mês. Ô, querendo, querendo, querendo. Aí chegamos lá pra fazer o contrário de um mês e depois desse mês... Aí você já tinha um empresário lá? Não, o empresário foi automaticamente engajado quando nós entramos em contato com ele, com ele, com o seu Bernadão. Com o dono do Crazy Horse. Aí vocês estão em contato de um mês e estamos lá até hoje. Até hoje estamos no Crazy Horse. Eu acho que é das temporadas mais longas de alguém no Crazy Horse, né? Sim. Não, tem duas lá. Mas podemos por dois, né? Tem um que trabalhar há 15 anos lá e o outro 17. Sim. É? São que são machos também? Não. Um teatro de luz negra e o outro é um malabarista. Tem aqui, mas é mais um macho nojento que fica vomitando gilete sem parar, não? É. Otto Wesley, Otto Wesley. Tio. O dia que eu vi, ele não parava de tirar a gilete. Aí tinha um americano bebado dos lados e falou... Esse cara é nojento. Esse cara é desgastante. Você expulsa a gilete da boca também, não? Não. E aquela gilete corta mesmo? Corta, né? Corta. Tem que tomar muito cuidado, muito treino, mas é muito nojento. Como você falou? Uma criança tá lá, uma mamãe. Olha o mágico, olha o mágico. Aí vai mais uma ideia, tirar a gilete. O moleque não quer fazer. Vai. É um perigo. Não pode me deixar essas coisas atrevidas. Pelo amor de Deus. É um terror. Vocês, além disso, quantos prêmios vocês já ganharam? Vocês ganharam um prêmio importantíssimo agora. Nós ganhamos o... Mandrake 2. O primeiro foi em Amsterdã, que foi o Mundial da Mágica, nós ganhamos o primeiro prêmio. O segundo foi em Las Vegas, que nós ganhamos das mãos de Siegfried and Roy. Que são os maiores mágicos do Léo de Ouro. É, Léo de Ouro, que é o prêmio top da mágica, né? Sim. E o último agora foi o Mandrake de Ouro, na França, que também é um dos prêmios mais importantes da Europa. E vocês estão se apresentando aqui no Festival Internacional da Mágica, no Metropolitain. Metropolitain. 3 a 19, no Olimpia. No Olimpia. Quer dizer que o Metropolitain, quer dizer, a primeira vez foi no Metropolitain só, né? O primeiro festival foi. Por que você fala assim? Em vez de falar como... Por que ele não fala que nem brasileiro? Fala. Fala. Em vez de falar a L, fala... É, é, é. Sim. Sim. Isso colocou, de repente, o Brasil no circuito internacional de espetáculos de mágica, né? Aliás, eu acho que faz tempo já que o Brasil tinha que ter feito esse tipo de jogada. Botar mágico do mundo inteiro pra vir aqui. O pessoal gosta pra caramba. Mágica é uma coisa linda, bicho. Não, você vai na Itália, você vai na Europa, você vai a qualquer parte. O papo é mágica. Por que não aqui no Brasil? Ontem, eu tivemos quatro... Não, 3.800 pessoas vendo um show de mágica. No mundo inteiro, você não vê 3.800 pessoas que saem de casa pra ver show de mágica, mesmo. O negócio é gostoso. O pessoal gosta, pô. Não sei, parece ser um país agrado. Vocês vão... Obrigado. Eu moro direito. Eu moro. Vocês voltam ao Brasil sempre morando lá? Vem pra cá ou não? Só a trabalho? Uma vez por ano, a gente vem pra cá. Janeiro, Fevereiro, pra ver papai, mamãe, tudo. Volta correndo. Volta. Pra trabalhar. O que que é essa bobagem que você botou na boca e botou no bolso? Vai correr de novo. Pega, põe de novo, vai. Você não gosta, é bonitinho, é sorrido. É bonitinho, há muito tempo que eu não ria tanto. É o sorrido do vídeo. Eu sei, eu vou te sorrir. Olha aí. Eu vou dar um beijo. Eu gosto do que você faz. Um beijo, um beijo. Um beijo, cadê? Deixa eu ver, faz isso. Um beijo, um sorriso, um sorriso, um beijo. É bonitinho. É muito engraçado. Para que você vai me matar. Vai me matar. Na França é engraçado pra caramba. O que que vocês vão apresentar como mágica aí pra gente? Eu adoro ver. Bom, tem alguma coisa? Tem mágica. Tem cara. Pode trabalhar com o pessoal aí? Pode, claro. Tem problema? Pode, claro. Bom, pararam aqui? Comprado de jeito normal? Pode botar a câmera atrás, no frente, sem problema não. Bom, vai, me engano você. Se você pegar um pouquinho? É, eu mesmo. Aí, o pessoal tenta mandar. Vamos lá. Gostei dessa batida aí no meu. Pô, não foi bem? Pega a do mapa, né? Ó cá. Tá, mostra pra câmera. Mostra pra câmera, Luiz. Vamos pra direita. Ok? Pronto. Ó cá. Atenção. Você fala, pare. Pare. Fala, pare. Não sei o que você... Pare. Aqui, fala com a carta aqui. Agora, dessas cartas todas aqui, a sua carta foi preta. Foi preta? Não. E dela foi vermelha. Tudo bem. É fácil, não tem problema. Vou fazer isso aqui, João. Você pega o baralho, embaralha, e você me dá dez cartas na mão. Uma delas tem que ser a sua. Como é que é? Eu dou dez. Primeiro embaralho. Primeiro embaralho. Tá. Agora, abre o leite assim, e você tira dez cartas e dá na minha mão. Mas tem que botar a minha dentro, né? Tem uma dessas dentro. Tem, né? Tá bom? E eu pra lembrar agora? Aí, legal. É o vinho, tá aqui? Peraí. Me dá uma. Uma. Peraí. Uma e junto com, junto com, com as dez, né? Vai me dando, vai me dando. Uma. Vai me dando. Vai me dando uma por uma. Uma por uma. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A maioria... Ou tem marcha de aparelho também? Não. O nosso número não tem absolutamente nada a ver com isso. É prestigigitação, né? Não. Prestigig... Prestigigitação. Prestigigitação. Hein? Prestigigitação. Prestigigitação. Difícil pra caramba. É, prestigigitação. Geralmente o pessoal chega no sofá. Eu sou manipulador, prestigitador, illusionista. Ô, rá! O que é isso? Mágico. Entendeu? Pronto. Não é? Então não é? Não, não, não. Não, o nosso número inclui mímica, maquiagem, muitos efeitos especiais e mágica, claro. Sim. Então faz mais uma, faz uma. Mais uma. Ok. Manda você. Mais uma de casas. Ok. Já tá embaralhado, né? Não precisa embaralhar de novo. Eu vou mudar uma pra... Jo, você me fala... Para, onde você quiser. Parou. Ok. Pega a carta pra mim. Ok. Olha direitinho. Olhei. Mostra pro público. Pode mostrar a clama. Hã? Tá aqui. Pode olhar. Ok? Hum. Ok. Pode colocar no meio do Barará. Onde quiser? Onde quiser. Ok. Já tá. Perfeito? Tá. Se quiser em Barará também, não tem problema. Não. Não? Ah, pode. Pode? Pode. Essa é a bufobia. Bom, já tá. Ok. Vamos esquecer dela aqui. Pode colocar dentro da caixa. Hum. Põe aqui na caixa. Pronto. Ok. Fique. Pegou o Barará. Peguei. Manda ele embaralhar. Embaralhou. 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 E eu vou ter que fazer agora, né? Claro. Agora eu tenho que embaralhecer. Bom, paciência. Bom, a carta tá aqui. Uma destas cartas é a sua. Porque tem que ter duas cartas aqui. Sim, então tem que estar aí. Agora você coloca a sua mão aqui. De qualquer maneira? Só toma assim. É. Se você. Concentra na sua casa. Ah, vou concentrar muito. Perfeito. Vamos ver se é certo. Concentro. Também não sou cantor, não. De cantor. Ok, Jô. Abre. Tem agora uma carta virada. Tem. Virou uma carta lá. Agora seria entre que fosse a sua carta. É a sua? É. Exatamente. Nove de sete. É. Vocês trabalhando há tanto tempo lá no Crazy Horse agora, com que frequência vocês têm que trocar as mágicas? Ah, não. A gente não troca as mágicas. Nós não trocamos nunca. É o público que troca. É o público que troca. É, o público de alta rotatividade, né? Turistas, né? E vocês fazem sempre o mesmo... Sempre troca um pouquinho. Sempre tem um gag novo. O Fabrini inventa uma brincadeira nova. A gente fala, Vicky, vamos tentar fazer essa jogada agora. A gente joga, faz negócio. Quem é que inventa mais? O Fabrini ou o... É, os dois. Os dois. Os dois. Os dois? É, os dois que querem inventar, um mais que o outro. Aqueles dois mágicos americanos que fazem um monte de loucura, com sangue, não sei o que aí. Penantela. É, como é que eles estão? Penantela. Estão bem, estão cortando o sangue, estão montando a gente. Estão ótimos eles. Estão ótimos. Vocês conhecem, não é? Vocês quando vêem um outro mágico fazendo, dá pra você sacar na hora como é que é a mágica? Dá. Qualquer que seja. Não qualquer que seja, mas a grande maioria dá. É mesmo? A gente não se liga descobrir um truque de mágica. Se liga que o cara faz algo diferente. Fazer uma roupagem diferente e a mágica sai diferente. Ah, é uma nova mágica, não é? Você diz que é 300 anos. Sim, a mágica já existe. É mesmo essas mágicas do Teller, né? Dos dois. Exatamente. São mágicas antigas, que primeiro eles revelam algumas. Primeiro eles revelam. E depois eles fazem outras antigas, só que com uma roupagem de granhol, né? Com sangue, com o arco do dedo. Fica lindo. O que que houve? É mágica, não é? Não, eu não. Depois disso, foram a crê. Você quer me matar de rir hoje, sabe? Assim você, assim não vai dar. Eu não sei mais nem o que perguntar, porque eu tô aqui que eu não aguento de tanto dar rifada para você. Ô, que sorte que você teve de não ser humorista em vez de mágica. Que maravilha. Tem mais alguma mágica que eu vou fazer? Não, né? Não tem? Não, né? Mas eu vou ter que ir no Metropolitan para ver. É só lá no Metropolitan? Ou aqui no Olympia. Ou aqui no Olympia. Então deixa eu falar os dias de novo aqui. De 2 a 15 de novembro, no Metropolitan, de 16 a 19, no Olympia. Vicky e Fabrini, que estão no Festival de Mágica. Obrigado. 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 Obrigado.